O martelo cai, o martelo cai, acabei de ganhar um troféu ali, não sei se apareceu, eu botei para iniciar agora a gravação, não sei se apareceu, mas eu acho que eu ganhei uns 3 troféus mais ou menos, porque eu não estava gravando, até comentei no grupo do whatsapp lá, que eu ganhei um por, ah tá, eu estava mexendo no sino, eita por. Olá kid, perdeste uma boa festa? Eu sei, Nassau foi uma pena, e barba negra deixando o ninho também. Viremos sobre Teth. Ele dormiu com aquela mina, ó. Vem e partiu para vê-lo, e em breve irei também. Isto foi o que restou do teu experimento com democracia? Sim. Aqui fazemos o que queremos e por quanto tempo desejarmos. Mas por Deus, Edward, teu faro percebe alguma coisa além do fedor dos ricos? O que há contigo, homem? A realidade, amigo. A realidade. Cuidado para não ser arrastado para o fosso com esse bêbado. Ei! Já vive mais que a maioria dos homens que trilham este caminho? Um cara está enchendo um muro. É? ãrgh! 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Caralho, o vento, mano. Nossa, mano. Nossa, o vento quase virou barro. E onde se bagaça? Maluco, é longe. Fazer uma viagem rápida. O vento quase virou barro. O vento quase virou barro. Não pode, então, nosso capitão. Fogo! Bancos prontos. Olha o teu sinal, capitão. Arrastai-os para a morte. Arrastai-os para a morte. Arrastai-os. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?